Foi o clamor de uma mulher O seu nome era Fernanda Tinha tudo o que qualquer pessoa quer Mas lhe faltava com algo mais E adorando a te adorço Foi ouvida e o milagre aconteceu E assim também é em nós A unção foi desacada Ponte viva de milagres E sinais A famílias restauradas Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Vamos lá!